Serteli Hamutu, considero que o governo discutiu na contizente Timor-Leste, e que participa em evento internacional ASEAN Games Hangzhou-China. Presidente da Confederação do Esporte Timor-Leste, Hato Ali Hirakne, baseado em quarta-feira-semana-ném. Macari Floriano Sanzas Ateten, Confederação do Esporte Timor-Leste, Hamutu, com o Comitê Olímpico Nacional Timor-Leste, e que o governo discutiu na preparação de atletas na seleção nacional-seira, e que participa em evento internacional ASEAN Games Hangzhou-China-Tinaném. A Confederação do Esporte Timor-Leste, Comitê Olímpico Timor-Leste, o governo discutiu na preparação de atletas na seleção nacional para competir ASEAN Games 2023. A ASEAN Games Hangzhou-China-Tinaném, tudo isso acontece em 2022. A ASEAN Games Hangzhou-China-Tinaném, com a COVID-19, e que a gente já se tornou em setembro e outubro. A decisão do ASEAN Games Hangzhou-China-Tinaném. Floriano Sanzas Ateten, Timor-Leste, se participe com modalidade de Sanulo, não envolvendo atleta Hamutu-Kruanulores, em idã. A ASEAN Games Hangzhou-China-Tinaném, é modalidade de Sanulo. A gente já registrou em 2021, a gente já assegura que a representação, Delegação Timor-Leste tem que ir embora. Não tem total, o senhor Morales se anulou e tem total, a atleta Ruanulo Resiné. Não tem mais agora, a gente vai fazer a desconcentração para a Federação Sira, semana contada. Agora a Federação Sira, a gente vai fazer a preparação, a turma e a tabela, vai fazer a segunda. A fase segunda, se acontece, é dia 1 de agosto até dia 19 de setembro. Não tem mais agora, totalmente, a Rússia Confederação de Esportes Timor-Leste. E agora a gente vai fazer a preparação, a oportunidade agora foi em julho, antes do dia 1 de agosto. A Federação Ruto-Ruto, a gente vai fazer a preparação, incluímos, a gente vai fazer a trelação, a gente vai fazer a jogação, a gente vai fazer a trelação, a gente vai fazer a trelação. E não temos, então, a atleta Balu, que agora é livre. A atleta Higbezi, agora é livre para toda a preparação. Então, a atleta Taekwondo, foi em desloca, não é livre para toda a preparação em Coreia. O resto, o resto, o resto, incluímos a possibilidade de atleta, o sinotação. Deve ser a preparação em língua. O resto, há 24 anos anos em Timor, 23 anos em Timor, para toda a preparação até a deslocação. Enquanto com a fundos NEB, atua apoio para a preparação atleta sirenian, não é da unha, se dete ele, haruka o na proposta para o Ministério Juventude e Desporto no Arte e Cultura, ou de uso o orçamento BESI-Cringhualu, atua a preparação. David Gonçalves, GMN Abertura 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 Obrigado.